A teoria do conhecimento em Nietzsche, escrito por Edi Jardias de Vasconcelos. Para Nietzsche não há o conhecimento em si. O que existem são interpretações. Com efeito, qual é o papel da filosofia? Tão somente interpretar, aproximar quem sabe da verdade, entretanto, a impossibilidade de compreendê-la. A tarefa da filosofia reflete Nietzsche a avaliar todas as possibilidades, que são diversas e complexas. O que se denomina de perspectivismo. A epistemologização de ter o seu pró e, ao mesmo tempo, seu antagonismo. Toda proposição, além de ser dialética, é por natureza contraditória. Não há o pensamento em sua essência, sendo uma ilusão metafórica. Então, o que é o saber? Apenas a disposição do entendimento. Desse modo, a disposição do pró e do contra, analiticamente, as diversidades de perspectivas. Formula, desse modo, a hermenêutica de Nietzsche, em sua exegese das contradições e interpretações múltiplas e incompletas. Portanto, todo o saber é a negação do sujeito objetivo. Não existe o sujeito puro. Qualquer sujeito é ideologizado, contaminado com suas contradições. Os pressupostos culturais. Com efeito, o sujeito não é racional. Não é isento da vontade, do domínio, das interpretações. O sujeito não é alheio às ideologias, às mistificações. Está sempre preso à dor e ao tempo histórico-cultural. Portanto, a impossibilidade da razão. A imaginação aos erros contínuos da nossa vontade de saber. Toda a direção epistemológica não é absolutamente correta. Sendo assim, a razão não produz a verdade. As verdades são sonhos imaginados, delírios metafóricos. As cognições são forças ativas das interpretações. Fazem-nos ver as coisas como elas são, quando não são o entendimento. Desta forma, constitui-se em cegueira. Sendo assim, o perspectivismo é um engano. O método indutivo experimentalista, com a mesma consequência, a fenomenologia. Então, o que é a verdade? O conhecimento incorporado. Uma ficção de ótica. Epistemologicamente, nada é completo. Pleno. Tudo é inadequado. Não existe o que é denominado de resultado final. Não existe interpretação que não seja descartável. A última palavra é uma fantasia. Todo saber tem caráter provisório. Apresenta-se tão somente como abertura. Sendo continuamente indeterminado. Permitindo novas interpretações. Conclui-se Nietzsche. Negando as possibilidades dos saberes. É escrito por Edijardias de Vasconcelos. Então, vamosALOS. Vamos lá.